Situação realmente em alerta. Hoje eu e Aline Aragão conversávamos muito, ampliávamos essa informação no Nova Manhã, 6 horas da manhã pela Nova Brasil. Nós falávamos sobre casos confirmados da variante Delta no nosso estado vizinho, nosso querido estado de Alagoas. Por aqui a gente segue sem a confirmação. Atenção, por enquanto, graças a Deus, sem confirmação de casos. Mas algumas amostras foram enviadas para análises. A Aline vai falar com a gente sobre isso, porque é tempo de muita cautela, é tempo de muito cuidado. O alerta continua aceso, Aline Aragão. Agora desejando a você, boa tarde, exatamente 12 horas e 1 minuto, Aline. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos assiste. É isso mesmo, é um momento de alerta, como você disse. Esse é um momento de cautela, Sérgio, porque o que a gente tem, o cenário do agora é bem parecido com o cenário lá do começo do ano. Redução do número de casos, redução do número de mortes, leitos com a taxa lá embaixo e de repente explodiu a segunda onda. A gente pode voltar a ter isso caso a população não se comporte bem. Então, a Delta, como você falou, já tem casos confirmados em Alagoas. No Brasil, já são mais de 570 casos. Aqui em Sergipe, ainda não tem caso confirmado, mas é certo que ela vai chegar. Então, é preciso se cuidar. 30 amostras foram enviadas para a Fiocruz para análise. Quem está aqui comigo é o Cleomar Alves, ele que é superintendente do LACEM. Vai falar melhor sobre essa situação de alerta que nós estamos nesse momento. Essas amostras que foram enviadas para a Fiocruz de Aracaju, de que lugar? Dá para saber de onde é? Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Sérgio, a todos que nos acompanham. Exatamente. O que a gente chama de vigilância genômica que a gente faz aqui. Periodicamente, a gente seleciona algumas amostras. Nesse momento, existem 30 amostras, lá na Fiocruz, de pacientes do estado inteiro. Tem paciente de Propriá, Tobias Barreto, Itabaiana, Ribeirópolis, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. Amostras do estado inteiro. E além dessas amostras, tem amostras do que a gente chama de amostras inusitadas. Quem são essas amostras inusitadas? São amostras de pacientes que ou viajaram para uma área de circulação da delta, de ampla circulação, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tiveram provavelmente um contato com alguém contaminado com a delta, ou alguém que esteja com o desenvolvimento da doença, a evolução da doença, em um padrão diferente do que a gente está encontrando aqui. É o que a gente chama de amostras inusitadas. E dentre essas 30, 5 são inusitadas. Todas elas estão em investigação na Fiocruz, Rio de Janeiro. São pacientes com a média de idade de 35 anos, né? E oriundos das 7 regionais de saúde do estado de Sergipe. E eu te perguntar pelos critérios, acredito que um deles é esse o critério, a pessoa ter viajado ou ter tido contato. Mas quais são os outros critérios para o envio dessas amostras? Um dos principais critérios é ter alta carga viral. A gente nota que as pessoas contaminadas, tanto com a gama, que é a P1, a brasileira, quanto a delta, que é a indiana, eles têm alta carga viral. Mas nem todos vão ter essa alta carga viral. Porque as características das variantes de interesse, das VOX, que são essas variantes de atenção, pacientes com alta carga viral e com isso uma alta transmissibilidade, e com alta carga viral também pode acarretar uma alta taxa de hospitalização. Por isso esse momento de alerta é importante que você está falando, para que todo mundo continue em alerta, vacinado ou não. Isso é muito importante, que mesmo que você é vacinado, você tem que continuar com as medidas protetivas. Porque você pode se contaminar e, por ser uma variante nova, ter uma medida, uma evolução diferente da sua doença. Já que o senhor falou na vacina, até porque a gente já tinha conhecimento que a vacina não cobre, não protege 100%. E com a delta, essa cobertura ainda é menor. Ele ainda consegue proteger contra a delta. A vacina ainda consegue proteger contra a delta. Mas a vacina é para evitar as formas graves. Você falou sobre medidas que a gente tem para fazer essa análise de como a gente vai enviar as amostras. Uma coisa interessante que vai acontecer aqui agora, a partir de agora, é a triagem das amostras que nós vamos fazer. O Ministério da Saúde nos enviou um kit, onde a gente vai fazer uma triagem das variantes aqui no próprio LACEN, por meio do PCR, que é o exame que a gente já realiza aqui. Nós vamos fazer a análise das quatro variantes de preocupação, alfa, beta, gama e delta. Só que a gente vai fazer uma exclusão que não é nem alfa, nem beta, nem gama. Se der negativo para essas três, pode ser a delta. Aí a gente vai pegar essa amostra para fazer o sequenciamento genômico completo na Fiocruz. Esse sequenciamento ainda não é feito aqui. Então, após essa triagem, tendo esse resultado negativo para as três que a gente já conhece, aí essa amostra é enviada para a Fiocruz. Mas há previsão de fazer esse sequenciamento aqui também? Isso mesmo. A gente está muito feliz, muito ansioso para que isso aconteça, junto com a Fundação de Saúde Parreiras Horta, para que os funcionários, os biomédicos daqui, já treinados em biologia molecular, começaram ontem um curso no Ministério da Saúde, online. Vai ter a parte presencial no final do mês, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, tudo organizado pelo Ministério da Saúde, para que a gente implante o sequenciamento genético aqui. O equipamento já está em trânsito dos Estados Unidos para cá. Vai entrar em processo alfandegário para poder ser distribuído para os estados. E a gente espera que dentro dos próximos dois meses, nós já estejamos fazendo o sequenciamento genético aqui. Isso vai ser um ganho gigantesco para o estado. Isso vai ser um ganho de tempo, um ganho de a gente conseguir selecionar melhor as amostras, da gente fazer um resultado evitando a parte do transporte, do acondicionamento das amostras e ser bem rápido esse resultado. Hoje, qual a média de amostras processadas aqui no LACEN? A gente teve aí um período que eu lembro que era bastante lá em cima. E hoje, qual que é esse percentual? Nós passamos de março a junho recebendo uma média de mais de 2 mil amostras por dia. Nós recebemos cerca de 50 mil amostras por mês, de março a junho. Quando foi em julho, esse número caiu em torno de 25 mil amostras recebidas em junho. E agora, em julho, em agosto, esse número caiu ainda mais. Nós recebemos um pouco mais de 9 mil amostras nesses primeiros dias de agosto. Uma média de recebimento por dia de 500 amostras. Nós começávamos a receber de 2 mil a 2 mil e 500 amostras em março, abril, maio e junho. E a taxa de positividade diminuiu bastante também agora em agosto. A gente comemora os resultados positivos, essa taxa lá embaixo de 10%. O Clio Mato estava me explicando aqui que é a menor que a gente tem desde o início da pandemia. Mas deixa o alerta, deixa o puxão de orelha para que a população não afrouxe, não relaxe, porque a Delta vai chegar aqui. Isso é certo. É questão de tempo da gente identificar uma variante nova circulando em todo o estado. Está circulando no país, a gente vai encontrar aqui, mas uma coisa tem que ser feita. Um paciente com sintomas, ele tem que procurar a unidade para fazer o exame e, posteriormente, se isolar. É dessa maneira que a gente consegue diminuir a cadeia de transmissão do vírus para poder evitar novos contágios. Eu queria deixar só um alerta para quem está nos assistindo. Não é porque teve a Covid, não é porque está vacinado, que você está isento de se contaminar de novo, de pegar a Delta. Pode acontecer? Pode acontecer. Casos de reinfecção já são claros na literatura acadêmica em relação ao coronavírus. Casos de pacientes que tiveram, foram assintomáticos na primeira vez ou tiveram sintomas leves, tiveram que se hospitalizar na segunda vez. Isso já é claro. Então, tomem cuidado com a sua vida e com a vida de quem circunda você, de quem está procurando fazer a coisa correta. Pense no próximo também. Isso que eu ia dizer. Muito obrigada pelas informações e pela participação. O Cleomar usou aqui a minha frase, Sérgio, de dizer isso. Cuide de você, cuide de quem você ama, cuide do próximo. Todo mundo aí se protegendo porque a Delta vai chegar. A tão decantada empatia. O Cleomar nos coloca questões realmente muito sérias, extremamente relevantes. Muito obrigado, Aline. O puxão de orelha, o clássico e necessário puxão de orelha neste momento. Muito obrigado, querido. Aliás, também um trabalho super competente, brilhante, sempre atualizado dos ossos biomédicos. Um pessoal realmente, altamente qualificado, faz um trabalho excelente. Muito obrigado aos dois, Cleomar. Alô, Aline, muito obrigado. E também tem mais, né? Nós comentávamos hoje, nós tivemos uma entrevista muito esclarecedora com o professor Lisandro Borges. E ele falava exatamente sobre isso. Nós temos, então, a visão qualificada do Cleomar e temos também a análise altamente relevante do nosso professor Lisandro. Ou seja, nós comentávamos aqui, nós compartilhávamos desta preocupação constante no que se refere a este momento. Tem que se vacinar, tem que se atentar para a segunda dose, que é fundamental para se completar esse ciclo vacinal. Temos que continuar com a máscara. É chato? É claro que é chato. É desagradável? É cansativo? Extremamente cansativo. Porém, muito mais necessário neste momento, especificamente neste momento, que nós tenhamos, então, a percepção exata. O conhecimento total da palavra, do significado da palavra empatia neste momento.